E fala aí galera, quem fala aqui sou eu e ele não sou grande, então galera trazendo mais um vídeo aqui boladão pro canal Então eu espero que vocês gostem desse vídeo, dá 20 likes nesse vídeo, comenta aí uma hashtag aí Se eu fizer um bui agora, eu compro um lift card de 20 reais e uso, já é rapaziada? Já é? Eu uso ou dou? Comenta aí, comenta aí, se eu fizer um bui então, a meta desse vídeo é 20 likes, se inscreve no canal Então tamo junto, vou dar um pause aqui pra começar a partida, então valeu Então aí galera, então voltando aqui pro vídeo, vou ver, acho que eu vou cair aqui, depois dá mais um pause pra partida não ficar tão moleque Então, vou ver aqui, vou ver aqui, na greginha, na greginha Ou então na facta, tá em cima da facta, sei lá Então, eu vou dar um pause aqui, depois eu volto aí pro vídeo, então valeu Já Já, depois eu volto aí, rapidinho pro pause O cara desceu aqui, então galera, tem um cara ali, acabei de cair aqui, tem que ter mal cuidado aqui, logo Foi mal pelo pause aí, é a causa que eu tô ajustando aqui, pra não ter uma morte logo aí, rapidinho, por causa que você seja E foi mal pelo bug aí, é a causa que eu tô aqui no quarto, pra não ficar barulho, tem gente lá na sala já Então, eu vou pegar as coisas aqui, tranquilo Tomar cuidado aqui, o vídeo de cantinho Fazer lá uma boia Não tá ali Quieto, quieto Agora, o que que eu vou fazer? Caralho, eu não tenho muita ideia pra o que tá falando Mas, espero que eu venha, faça um boia aqui Tranquilão Vou meter meu pé já Vou dar um pause aqui, depois daqui a pouco eu vou estar voltando, então valeu Então, galera Então, galera Voltei aqui logo Vou pra cima dos caras aqui Rapidão Pra ver se Arrumou logo mais um efeito Então, galera Eu vou tá comentando aqui Pra vocês trazerem muitos inscritos aqui pro canal Pra gente tá Batendo sabe quantos inscritos 500 inscritos, mano A meta desse ano A meta desse ano é mil inscritos Mas Até o meio do ano eu quero bater 500 inscritos logo Porque Vai tá fortalecendo o canal Vou tá postando vários vídeos aqui De alta qualidade Eu vou começar a tá postando no vídeo Pelo computador Ou pelo iPad Porque pelo seu ócio Tá tendo muito bug Por causa de memória Gravando assim, já Vou lá pro lado aqui Aqui não tem carro, não E Vamos pro vídeo, ó Tá bugando pra caraca E o pin não tá nem alto Valeu Vou dar um pause aqui Depois eu volto com vocês Tô tomando tiro, galera Tô tomando tiro Tem que ter cuidado Puxa lá Puxa lá O M4 Sei da onde Tomando tiro Tava de moto Acho que o cara Morre desgraça Morre Dá uma tira Dá uma tira Morri Ah, foi mal aí, galera Era esse vídeo Pô Dei vários Tudo no cara Mas o cara não morreu Vou até dar um like aqui Pra ele Foi mal aí Se eu tivesse matado o cara A sortear um lift card Não Se eu tivesse matado o cara Não Se eu tivesse feito um buia Pelo menos Mas eu espero que na próxima partida Eu tô ajudando vocês aí Eu tô sortindo um lift card Então, galera Comenta aí Olha, esqueci de falar isso Que eu vou tá Sorteando meu play Meu play De Na minha placa de inscritos Que eu ganhei Do YouTube De Pelo 100 inscritos Se vocês não viram Vai lá E comenta aí Que eu vou tá sortindo Quem tiver o comentário Com mais like Eu vou tá Dando Pra esse Inscrito Já Então Valeu, galera Espero tudo Se inscreve em lá Que vai tá pra esse vídeo Vinte like Tô vai